Olá pessoal, bem-vindo ao Curas Naturais. Hoje nós vamos falar de envelhecimento das mãos. Existem algumas maneiras fáceis de retardar o envelhecimento delas. E se você ainda é jovem, esta receita vai te ajudar a ficar muitos anos com mãos de bebê. Mas se você já está com as mãos envelhecidas, ela também vai te ajudar a aliviar manchas e enrugado delas. Tornando assim uma aparência mais jovem. Mas atenção, estamos falando de uma receita caseira, no qual para ter um bom resultado é necessário persistência. Para nossa receitinha de hoje, nós vamos precisar da pasta de dente. É interessante que a pasta de dente seja branca. Ela possui uma excelente ação clareadora, que juntamente com o bicarbonato de sódio e o azeite de oliva, promoverá mãos jovem e sem manchas. Mas atenção, antes de aplicar a receita caseira, é necessário fazer um teste alérgico. Para se certificar de que você não terá nenhuma alergia à receita. Para fazer, é bem simples. Misture os três ingredientes e mexa bem, até que fique bem homogêneo. Para aplicar, você precisa estar com as mãos limpas. Passe a receita nas mãos, fazendo movimentos circulares. Deixe agir por dez minutos. Em seguida, lave com água abundante. Você não poderá, de forma alguma, se expor ao sol com essa mistura na pele. Isso pode causar graves manchas ainda piores. Você também não pode aplicar esta receita no rosto. Por ser uma área mais sensível, poderá ter sérios problemas. O ideal é fazer o uso pelo menos quatro vezes por semana. De preferência, à noite. Caso você não tenha o azeite de oliva, você também poderá estar utilizando óleo de coco ou óleo de girassol. E então, gostou da nossa dica de hoje? Então deixa aqui o teu like. E se você ainda não é inscrito do nosso canal, eu te convido a estar se inscrevendo e ativando as notificações.